Olá, pessoal. Que bom que vieram. Eu sou o Lórax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Nessa história super divertida, você vai explorar e reconhecer o seu próprio corpo. E também observar a semelhança e diferenças entre vocês e as outras pessoas. A nossa história é... Eu sou a Sim e vou te mostrar. Ela foi escrita por Rens Janinski. Oba, aqui estou eu. Cheguei ao Lórax e vou te mostrar tudo o que tem em mim. Cabelo. Mãe natureza, muito obrigado. Cada um tem seu bem de lado. Olhos para o belo mundo contemplar. Seja o andar, voar ou nadar. Nariz. Livro ou chiqueiro, tudo tem seu cheiro. Orelhas. O barulho às vezes atrapalha. Já o silêncio nunca falha. Boca. Se tem boca ou amicudo, um beijinho cura tudo. Pescoço. Ele segura a nossa cabeça. Não importa o que aconteça. Braços e mãos. Pode acariciar e abraçar. Só não vale arranhar. Barriga. Ela é redonda e está sempre comigo. Bem no meio tem um umbigo. Bumburu. De onde saiu esse cheiro? Acho que preciso de um banheiro. Pernas. Podem ser longas ou curtinhas. Não importa. Elas são minhas. Sorriso. Somos todos geniais. Você, eu e os animais. Tão legal, ó minha gente Perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos tem o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Sei também Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Eu tenho amigos de todos os jeitos E de todos os lugares Mesmo eles sendo diferentes Eu gosto muito deles Essa é a verdadeira amizade